A gente vai mostrar como que o rico fica mais rico É, em poucas palavras vamos mostrar pra você que dinheiro faz... Grana Grana, que grana faz... Dinheiro Dinheiro, entendeu? Tem rico que nasce pobre e tem rico que nasce rico É, sim, eu já vi gente que nasceu pobre, na miséria, não tinha um centavo e fez igual o tio Patinhas Foi guardando, guardando as moedas Faça isso, você também, começa a guardar moedas Sim, porque de centavo em centavo a galinha enche o bico É, sim, você não sabia? O rico não gasta dinheiro E não gasta à toa Ele gasta, mas ele não gasta à toa Sabe o que ele faz? Ele faz de conta que não tem É, porque senão como é que vai fazer? O rico passeia e se diverte, mas não gasta à toa Eles economizam Sim, eles economizam em hotel, economizam em comida, economizam em roupa, em passeio Um monte de coisa É por isso que rico fica mais rico ainda Rico faz de conta que não tem dinheiro Sim, rico faz de conta que não tem dinheiro para comprar as coisas baratas Compra barato e vende caro Sim, senhor Rico que nasce pobre e dá mais valor para as coisas Sim, dá mais valor para as coisas, porque ele sabe que para chegar lá onde chegou Não é fácil não, jacaré Rico puxa saco dos outros para enriquecer mais Sim, ele está sempre no meio daqueles que tem mais dinheiro Por quê? Porque ele vai ter fatalmente também mais dinheiro Rico que é rico Faz de conta que não tem nada Usa sapato velho, roupa velha, carro velho e tem dinheiro Carretero Quer aprender a ser rico? Aprende essas lições básicas, pequenas Porque rico que nasce rico já é rico E pobre que nasce pobre? É pobre É pobre Olha, se inscreve no canal As outras dicas eu vou te dar E a Nicole também vai passar mais dicas para você no canal dela Que é o canal? Nicole Nicriticena Nicole Nicriticena marcou aí? Sim, senhor E rico que nasce rico? É rico É muito mais rico ainda Ah, se inscreve no meu canal Quem sabe eu também fique rico Difícil, hein? Mas não é impossível O quê? Mas não é impossível Não é impossível Ah, mamãe, papai Escreve aí O quê? A CIDADE NO BRASIL